No dia 16 de agosto, a Praia Azul, em Espinho, recebeu o primeiro dia do Programa Piloto Maré Inclusiva, uma iniciativa que visa garantir o acesso e o uso fruto total da praia para os veraneantes com mobilidade reduzida. O programa oferece um conjunto de serviços e estruturas que respondem às diferentes necessidades dos utilizadores, como uma área reservada exclusiva, um serviço de apoio a banhos com cadeira anfíbia, um acesso à praia por cadeira de rodas e um guarda-sol. A iniciativa irá repetir-se na Praia Azul nas seguintes datas e horários. 18, 24, 25 e 26 de agosto e 11, 12, 13 de setembro. Entre 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos. Ao longo do dia, foram também realizadas algumas idas a banhos, com acompanhamento por parte dos nadadores salvadores, afetos ao projeto e dos técnicos da Câmara Municipal. O Maré Inclusiva é um programa piloto, com o objetivo de avaliar constantemente a iniciativa e engariar informação relevante para implementar em anos posteriores. Pretende-se evoluir de forma a enriquecer o mesmo e concretizá-lo no futuro, em pelo menos uma praia de cada freguesia do concelho com frente marítima.